Você e a Paulinha resolver ouvir um par de diversões aqui na cidade E parece que ela tem uma coisa pra falar O que você quer falar, meu amor? Papai, é o seguinte O povo me falou Se você ir na montanha russa Você volta a falar grosso Minha filha, montanha russa Isso Será que eu vou lutar a falar grosso, filho? Vamos testar Vamos fazer o teste? Vamos Então vamos lá Tchau, gente Tchau Meu Deus, eu não... Ai, meu Deus Parece aquele parafuso ali caiu, gente Ai, meu Deus Mentira É rara Meu Deus O que é isso, meu Deus? Eu acho que eu encolhava a luz Ai, meu Deus Não sei E morreu Meu Deus Papai, como é que foi em cima? Não faltou falar grosso? Minha filha Estou curado Isso, finalmente Papai, como é que foi em cima? O cocô só é grosso? Minha filha Me tira daqui Pelo amor de Deus Minha filha Minha filha Minha filha Minha filha Minha filha Minha filha